Brasília, pai de 10 filhos, 13 netos e 6 bisnetos. Possui longa carreira militar, sendo oficial das reservas do exército no posto de capitão. Possui vasta experiência em alguns cargos públicos, como Coordenador do Serviço de Vigilância Municipal de 1987 a 1981. Ainda em 1991, foi nomeado para o cargo de diretor regional de 2ª Circunscrição Regional de Transito do Município, onde ocupou o cargo por mais de 12 anos. Uma salva de palmas para Antônio Pedro Carneiro, o nosso capitão Carneiro. Que está sendo representado pelo Natan. Uma salva de palmas também para o representante do nosso capitão Carneiro. Aplausos Aplausos